Essa é a tropa do surtado, tu não peita, tu respeita De Glock na cintura, só bandido faixa preta Você está escutando o sol com o pichama É, do quadrão, é, só lançar dentro Essa é a tropa do surtado, tu não peita, tu respeita Coruja, coruja, coruja Agora eu tô para o papai, passando aqui no avião Joga, joga essa buceta, joga essa buceta Queda para o papai que é bandido faixa preta Coruja Descendo na pica, descendo na pica, descendo na pica Joga, joga essa buceta Queda para o Naíba que é bandido faixa preta Descendo na pica, descendo na pica, descendo na pica Joga, descendo na pica, descendo na pica Joga, joga por RG que é bandido faixa preta Vem cá, capiroque, vem cá, capiroque Vem cá, capiroque, me mete nessa buceta Coruja Queda para o gorila que é bandido faixa preta Queda para o LC que é bandido faixa preta Ele me pega, me bota, me chupa, soca na minha chota Com vantagem, com vantagem, com vantagem Com vantagem, com vantagem, com vantagem Com vantagem, com vantagem, com vantagem Soca na minha chota Com vantagem Tchau, tchau, tchau